Boa noite a todos. Fala-se muitas vezes na linguagem universal da Bíblia, mas onde é que está o mistério dessa universalidade? Qual é o ingrediente mágico que este texto com mais de 4 mil anos, 4 mil anos de história, nos continua a emocionar a todos? O segredo é revelado na passagem que vos vou ler. Ainda que eu seja capaz de falar todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, as minhas palavras são como o badalar de um sino ou o barulho de um chocalho. Ainda que eu tenha o dom de falar em nome de Deus e possa conhecer, possa conhecer e saber tudo, conhecer os seus planos, ainda que eu tenha uma fé capaz de transportar montanhas, que se não tiver amor, não presto para nada. Ainda que eu dê em esmolas tudo o que é meu, ainda que me deixes queimar vivo, se não tiver amor, isso de nada me serve. O amor é paciente, é prestável, não se envaidece, nem é orgulhoso. O amor não tem maus modos, não é egoísta, não se irrita, não pensa mal. O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo. Acredita sempre, espera sempre, e sofre com paciência. O amor é eterno. As profecias desaparecem, as línguas acabam-se, a ciência passa, pois tanto as nossas profecias como a nossa paciência são imperfeitas. Quando chegar aquilo que é perfeito, tudo o que é imperfeito, desaparece. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, e pensava como criança. Depois tornei-me adulto, e deixei o modo de ser de criança. Agora vemos as coisas como num espelho, e de maneira confusa. depois vemos-las frente a frente. Agora, existem três coisas. Fé, esperança, e caridade, e caridade, e amor, a mais importante. A mais importante é o amor. A! 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 Obrigada.